Um gerente administrativo de 29 anos bateu o carro que dirigia em um poste hoje de manhã na Avenida Francisco Junqueira, no centro de Ribeirão. O condutor disse à polícia que perdeu o controle numa valeta e a estrutura ficou totalmente danificada. A fiação caiu. A CPFL foi a chamada para realizar a troca.